E ninguém segura os desenvolvedores independentes da Xiaomi. Os caras conseguiram extrair a nova central de controles da MIUI 13. Vem conferir comigo tudo no detalhe. Bom pessoal, é isso mesmo, hein? Desde que a Xiaomi anunciou a MIUI 13, todo mundo só quer saber da nova central de controles. Pois bem, essa nova central de controles foi alvo de polêmica logo no lançamento. Os testadores beta, assim que receberam a MIUI 13, perceberam que não havia chegado o novo recurso. Por isso, houve muita reclamação e a atualização foi retirada pela Xiaomi. Mas olha só, nem demorou uma semana, pessoal. Os desenvolvedores independentes conseguiram extrair esse novo recurso e eu achei muito bacana, tá? Essa nova central de controles foi totalmente reformulada. Agora nós temos aí, lado a lado, brilho e volume. Temos também a realocação do quadradinho de Bluetooth e da lanterna também, que foi retirado. Se você deslizar para o ladinho agora, aparecem mais opções nessa nova central de controles. Mas, o que eu percebi é o seguinte, ainda não veio o Mi Magic Center. Eu quero testar o Mi Magic Center. Eu quero saber como é que está essa nova área de mídia da MIUI 13. Pois bem, galera, o nome do recurso se chama System UI Plugin e é a versão 13.0.0 4.0 MS. E, olha só, pessoal, infelizmente, só está liberado para quem é testador beta da MIUI 13 baseada no Android 12. E tem a advertência no Change Log, hein? Olha só, se você é um testador beta, já está com a MIUI 13 baseada no Android 12, você vai instalar esse recurso pela sua conta própria e pelo seu próprio risco, você é que vai assumir. Porque o telefone pode brincar, pode ficar na tela de loop infinito e por aí vai. Pois bem, galera, ainda não saiu para o Android 11. Eu estou muito hypado. Eu quero testar esse novo recurso da MIUI 13. Eu quero testar a nova central de controles. Eu percebi que ela está muito mais fluida, está muito mais bonita, cheia de funcionalidades. Mas, eu repito, pessoal, não veio o novo Mi Magic Center que eu quero experimentar. Eu quero ver como é que funciona esse controle de mídia, galera. Pois bem, olha só, para você que é testador beta e quer instalar, você vai baixar o plugin que eu vou deixar na descrição, você vai salvar em downloads e vai abrir o gerenciador de arquivos da MIUI. Depois disso, é só você encontrar o APK e instalar. Lembrando, não funciona com a MIUI 12.5. Galera, atenção, hein? Se você está na MIUI 12.5 e quer baixar a nova central de controles, não faz isso, porque você pode brincar o seu celular. Aviso dado, notícia dada. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo de hoje. Foi rapidinho, né, pessoal? Então, se você gostou, gosta de notícias rápidas, gosta de ficar sempre sabendo o que está acontecendo com a MIUI 13, com a Xiaomi, deixa o like aí para mim, se inscreve no Tech Alert e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. e me segue também lá no meu Instagram, porque eu vou ficando por aqui, caçando notícias e atualizações para vocês. E você, aí do outro lado, fica Tech, fica alerta. Falou, galera! Tchau, tchau, tchau.